Estou trazendo essa nova script atualizada aí pra vocês, 100% HS, se quiser adquirir essa script, assiste o vídeo completo que eu vou tá ensinando como baixar e instalar. Bora pro tutorial sem enrolação e foi doidão. Então rapaziada, curtiu essa script, quer adquirir ela agora? Entra no primeiro comentário fixado aí do vídeo que eu vou tá disponibilizando o link da script. Rapaziada, lembrando que o link da script vai ser pelo encurtador e os dois links que é do Game Guard e do Dual Space vai ser tudo pelo Mediafire, fechou? Só o link da script vai ser pelo encurtador aí, hein doidão? Rapaziada, após ter baixado esses três arquivos, agora eu vou tá ensinando você a fazer a instalação do hack. O que vocês devem fazer? Você vai lá na pasta download onde você baixou os três arquivos seus, né? O meu tá em aplicativo de tutorial. Vou dar um clique aqui. Primeiro de tudo, você vai tá instalando aí, né rapaziada, o clonador, né? Que é o clonador do Airgoo Max. Você clica em abrir e instala. Após ter instalado, você vai instalar o nosso Game Guard oficial aí do canal, fechou? Você clica e clica em abrir e instala também, mano. Após ter instalado esses dois aplicativos, você vai lá em menu de aplicativo, né? Ele vai tá clicando aí no seu clonador. Vou dar um clique no clonador aqui. Essa é a interface do clonador. Não vai ter nada adicionado dentro do clonador. O que que você vão fazer pra tá adicionando os dois aplicativos que é necessário? Que é o Free Fire e o Game Guard. Você vai tá clicando aqui nesse maisinho e vai tá adicionando os aplicativos. Que é o Free Fire e o Game Guard. Após ter adicionado, você vai tá clicando nessa opção azul em clone. Clicou aqui, rapaziada. GG. Agora os dois aplicativos vai tá aqui instalado. Agora você vai clicar aí no seu Game Guard. Clicou no Game Guard, vai abrir a interface dele. Você vai clicar aqui em não e vai dar um iniciar. Clicou em iniciar, apareceu o ícone flutuante aí do Game Guard. Agora você vai dar um clique no seu Free Fire pra tá abrindo. E já já eu volto. Que eu vou dar um corte no vídeo pra mim tá abrindo o game. O game já tá sendo iniciado aí, né rapaziada. Na hora que tiver nessa página de carregamento, você vai dar um clique aí no seu Game Guard. Clicou aí, rapaziada. Vai aparecer essas opções aqui. Você vai clicar no Free Fire que tem mais Mega. Se caso aparecer o outro Free Fire, aparecer dois Free Fire pra você. Você vai tá adicionando o que tem mais Mega. Se adicionar o que tem menos Mega Script, não vai tá rodando. Então presta muita atenção quando você for adicionar. Agora vai aparecer aqui, desse jeito. Você vai clicar nessa última opção da direita, que é um Playzinho. Clicou aqui, vai abrir essa página. Você vai dar um clique nesses três pontinhos. E vai tá vindo na onde estiver a sua script, né? Depende de onde você baixou. Você clica nela e depois clica em Executar. Clicou em Executar, vai tá pedindo pra você dar uma permissão. Você clica em Sim. Clicou em Sim aí, né rapaziada. Vai tá carregando. Você clica em Abrir. Abrindo aí, né rapaziada. Vai aguardar um pouco. Pronto, rapaziada. A script já abriu. Você já pode ver que tem a opção. Modo Fantasma. Atravessar Pedra. Menu Personagem. Menu Armas. Menu Mapa. Menu Antiban. Atravessar Paredes. Free Hack. E Free Hack Off. Desbunir o e-mail do celular. O que nós adicionamos aqui, rapaziada? Adicionamos o Free Hack e o desbunir e-mail de celular. Então, tá muito top a script, rapaziada. Bora começar aqui pra menu de personagem, né rapaziada. Menu de personagem. Como vocês podem saber, nossa script já começa com a antena na cabeça. Antena fina, que é a antena na mão, né? É... Corpos Branco, né rapaziada. Que é o personagem branco. Botequim 2 segundos. Relak Kit em 2 segundos. Botequim em movimento. Relak Kit em movimento, né rapaziada. E o carro, voador e personagem feminino. Que seu personagem masculino corre que nem o feminino, né rapaziada. E aqui tem o correr 5 vezes. Então, aqui nessa parte de menu personagem, tá funcionando tudo de boa, rapaziada. Sem nenhum erro. Menu de armas, rapaziada. Aqui menu de armas, você já pode deparar que tem o headshot mais dano, né? Que aumenta 5% de dano aí. Aqui tem um disparo rápido, carregador infinito. Tá muito top também. E semi-apultado. Mira HD, mais sensibilidade. Que tá lag ao disparo, otimizar, disparo e chuva de bala. Então, a parte de armas aqui também tá funcionando 100% aí. Vou tá voltando aqui, né rapaziada. Deu um clique aqui, não voltou. Mas já voltei aqui já, né rapaziada. Agora bora tá indo pra próxima opção que é menu de mapa. Menu de mapa aqui, rapaziada. Tem o modo noite, eliminar grama, modo HD, eliminar árvores, né rapaziada. E a opção de voltar aqui. Já voltei aqui, bora pular pra próxima opção. Que é menu anti-ban. Menu anti-ban tá funcionando tudo aí também pra você, fechou? Que é o não reporte, eliminar reporte, né? Limpar reporte, e-mail invisível aí dentro das partidas. Toda vez que você inicia uma partida ativa e toda vez que você terminar a partida, você ativa aí também, fechou? Agora atravessa a parede, rapaziada. Atravessa a parede aqui, eu já dou um clique, ela já ativou aí pra você, fechou? Então tá da hora demais aí, script, rapaziada. Aqui é o freehack, né? Pra quem não sabe o que é freehack, você ativa aí três vezes o freehack e dá um pulo, rapaziada. Você vai começar a voar aí no mapa aí, doidão. Então isso é muito bom pra você tá campirando aí nas partidas, se você não quiser matar ninguém. E aqui tem um desbanir celular, que é desbanir o e-mail do celular. Não desbane a conta. Se seu e-mail tiver banido, rapaziada, tem como desbanir pra você tá voltando a jogar o freehack aí de novo, fechou? Então a script tá muito da hora aqui, tem um desbanir e-mail, desbanir e-mail médio, né? É eliminar conta banida, rapaziada. Esse aqui elimina o seu e-mail banido, não a conta, fechou? Então a script foi essa, espero que vocês tenham gostado. Se gostou não esqueça de deixar o seu like e já se inscrever no canal. Tamo junto, é nóis e fui hein doidão!